Jameau do servidor chinês, já temos disponível aqui o Shura Sapuri Despertado e também o Hada Manx de Sangue Divino e vamos conferir como que foi o desempenho deles aqui no servidor do Jameau Chinês Sejam todos bem-vindos a mais um canal do NXXL Lembrando que esse vídeo está saindo aí no primeiro dia, então não esqueçam de fazer suas apostas Então fica ligado quanto a isso também E assim, vai ser mais um vídeo de bate-papo Porque meio que o desempenho deles não foram tão atrativos assim, tá? Além de nós termos poucas opções de gameplay aqui para nós avaliarmos o servidor chinês Meio que não tem quase nenhuma gameplay, né? Porque é W-O-A-Z-O-I, né? Amanhã vai ter mais oportunidade aí para a gente jogar Então como vocês podem ver, apareceu um Shijima aqui, galera Apareceu um Shijima, deu uma vencida aqui esse Shijima Com o build de tapinha também Então, o Shijima, ele apareceu mais do que o Radamantes e o Shura Sapori despertar É, o negócio aqui tá feio não, o negócio aqui tá feio não Então vamos lá Essa aqui foi a primeira vez que apareceu aí o Shijima Mas aqui não apareceu ninguém Temos esse daqui Que olha só, a gente vai passar aqui para baixo E vemos o primeiro Shura E mais um Shijima também A galera tá gostando demais de Shijima Vocês estão jogando com Shijima? Eu não jogo muito com Shijima E olha que o meu tá com um Zep skill legal para jogar Agora eu fiquei com essa curiosidade Então a build que ele está utilizando aqui É Fuxi, beleza? Fuxi aí com... É, não tá com tanto speed assim, tá certo? Tá usando aqui também o Doku e o Abafka, né? O trio, o sangramento Só que aí tem um BO Não é que ele perdeu É que foi... Não sei, eu acho que ele foi desconectado Porque chegando assim com essa skin linda do Doku, cara Achei muito top essa skin do Doku Queria muito A gente só fica querendo, mas não pega, né? Aquele do Abafka também que tá lá no global Tá top, né? Você vê que ele tem aqui o Hada Mas não usou o Hada em nenhum time Então... Vou dar um spoiler pra vocês, mas... Essa foi a única participação do Shura Sapuri Do Jamel Chinês E indo para o próximo time, né? Pra gente dar uma conferida aqui O Kuei de Óculos Nós temos aqui o Shijima novamente Perdeu, mas venceu Então Shijima deu uma comparecida aqui E até agora não apareceu nenhum Hada, cara Nenhum Hada, né? E aí a gente vai pro... Abaixo do Kuei de Óculos Temos esse daqui Que aí a gente vai encontrar o primeiro Hada Mas aí o time dele perdeu 3x0 Será que o bebezinho aqui é muito melhor Do que esse cara que vai acampar? Vamos conferir então a gameplay Do Hada Manx aqui, né? A replay E aí esqueci de mostrar a build, né? Depois eu vou... Mostrar pra gente sacar qualquer build Que ele tá utilizando Não vai dar pra gente ver o dano Os dados da luta Do time do Hada Porque vai aparecer os dados da luta Do de baixo, tá? Então vamos conferir aqui Como é que foi Assim O time de baixo Tá muito melhor Tá muito melhor Porque o time de cima Ele tem ali o... O Manigold e tal Mas o time de baixo Tem um Albato Que prejudica bastante Bastante dano em área Também tá muito danudo O time de baixo E também com maior sobrevivência, né? Além dele ter o... Esse abaixo vai flopar demais O time de cima Inclusive O próprio Hada Manx, né? Ainda mais o Hada Manx Que fica com duplo turno Vai ficar com duplo Mais dois meninos Essas São Roneiros aqui Quebrou as pernas, né? O Dano Wester Do Sagsapuri Do... Tanatos em si, né? Foi ali Me organizado também Então o time de baixo Tá muito flopado Então o time de cima Não vai perder Porque o Hada Escagutinha Porque o time de baixo Tá totalmente Na vantagem mesmo, né? Tá com o time mais da hora Tem ali uma... Tem uma Seraphina Tem um Odisseu O time de cima Tá um pouquinho mais ofensiva Mas controlou o Manigold Congelou o Manigold Tá tudo errado No time de cima É quando o RNG É pra você perder? Você perde Tá com uma Seraphina Speed Aqui também Aí usou ali O dano dele Nerfado Ele quase deu o kill Aqui no... No Hada Mas depois ele completou Nerfado do veneno, né? Do... Que depois ele conseguiu dar um kill Então o dano do Hada Não tá tão ruim assim Ele tá usando combinha ali Do... Do... Do Aldebaran e tal Foi nerfado porque Manigold não atacou Então ele não conseguiu Interar as 20 camadas Então é isso que... Que deu uma flopada Mas o time de baixo Tá muito melhor Aí não conseguiu congelar o Manigold Mas... Tem um Tarnatus, né? Tarnatus vai deixar nem o Manigold jogar E assim o Hada virou Pog Ele falecendo É bacana, cara Ele falecendo Gostei Será que o original assim também é? Então o Hada Ele tá de perfuração E víbora Beleza? Tá full 5 aí, né? Nada humilde Com skin bonitona Nossa, essa skin do Hada também Ela é top E assim De resto, galera Não apareceu mais nada Temos um Milo aqui Divino O Milo Divino apareceu Perdeu Mas... Ele apareceu Né? Que mais aqui que a gente vai conseguir conferir? Pra vocês verem aqui Como eu tô passando rápido Até mesmo pra não prolongar demais o vídeo Vocês... Dá aquela moralzinha aí De dar aquele pauzinho, tá? Outro Shijima Outro Shijima Outro Shijima Mais Shijima que Hada Manx aqui Então vamos pegar essa build bem diferente aqui do... Do Shijima que a galera tá usando Com o Death Terrors também E vamos conferir essa gameplay que vai vencer Obviamente é o time tapinha Então é o time com uma winrate muito... Fácil, né? Também Só que tipo assim O Shijima no Jamiel Eu vejo que ele tá substituindo assim Ah, é um Tanato que poderia estar ali Vou botar em outra build O Shijima Que eu poderia botar em outra build Vou usar o Shijima Então o Shijima pro Jamiel Ele tá legal Só que ele não tá como o Debuffer Eles tão usando o Shijima Com a tapinha Com o ataque básico Então o Shijima 4 1 1 3 Né? Aqui seria tipo 5 Já seria um Shijima Ok aí Na verdade até um 5 1, 1, 2 Já seria o Shijima Mais interessante aqui, né? Então usou ali o combinho Eu não lembro Ele ativou o plano? Ativou o plano, né? Tá ali no campo Nem reparei Então ele tá bem danudo Olha esse dano do Shijima, cara Eu não sei o que tá acontecendo Com o Shijima Pra ele tá tão danudo assim Aí focar na Sasha, né? É a vida Aí vem o Thanatos Bate pra caramba Na gente Rebentou E aquele lance, né? O time de Shijima Não tá com o Thanatos Também, né? Então aquele combo Do Defteros É... Com o Debaran É insuportável Então ele escondeu o Thanatos Porque o Thanatos Como o time de cima Ele não tem Cura Ele tem uma redução De dano Nas duas primeiras rodadas Por causa do Aldebaran Divino O Thanatos consegue Às vezes Eliminar o time todo Olha só Talvez o próximo Poder final Mais dois poderes final O Thanatos já vira pó, né? Olha O Thanatos não O time de cima Já vira pó E tem outra Ah, o Thanatos Vai dar mais um ataque Em áreas Já vai dar uma eliminada Tem a Artemis Ali curando aos poucos, né? Olha Foi quase A vida de todo mundo Embora Só que o Shura Como tem esse escudinho Dele roubado Então deu pra Tancar bastante Pô, mas o time de baixo Até que Até que viu Que aqui eu tô vendo Com vocês agora Só vi o do Do Radaman Aqui as Replays Ah, será que esse Shura Vai vencer? Assim? Que isso? Não é possível Caramba, velho Essa luta aqui Foi muito boa, cara Ah, ele já pode Vai skill 2 Que já tem um tanto De ataque básico Acumulado mesmo E o roubo de vida Ajudando ali Nossa, esse Shura Aqui deu uma mirada A Shura, né galera? É Shura E assim Falando pra vocês Isso daqui Que o Shura Tá fazendo Me desmotiva Um pouquinho Do Afrodite, né? Afrodite como DPS Então se vocês Não viram o vídeo Olha Ainda deu quase um empate, né? O vídeo do Afrodite Que eu Sinceramente Eu não gostei Da alteração do Afrodite Porque ele vai ficar muito Como ele é mais DPS Né? Vamos testar ele aí Depois de amanhã Ele vai concorrer aí Com o Shu No Kano e o Tanatos Por isso que eu não gostei Do que fizeram Com o Afrodite Obviamente Eu ainda não joguei com ele E nem vimos Gameplay dele Que só vai dar pra ver Né? Na quarta-feira Que aí é no servidor chinês Que eu já consigo ter As minhas próprias impressões Mas a impressão Inicial Pelo texto Foi muito negativa E se vocês quiserem Entender o porquê Que eu Fiquei assim Né? Diminui um pouco Do meu hype Com o Afrodite Dá uma colada aí Nesse vídeo Obviamente ele tem ainda Um buff Que a gente não sabe Como é que vai ser Pode mudar também A minha expectativa Com o buff Mas Ter colocado ele Como mais DPS Menos debuff Me incomodou Bastante Beleza? Então é isso galera Esse aí então Foi o vídeo de hoje Comenta aí O que que você achou Do desempenho Do Shura E do Radar SD É E o Afrodite divino Será que é Plenifado mesmo? Mas vamos ver Vamos ver Do que que será Capaz aí o Afrodite Vamos ver se ele Vai conseguir dar Hitkill Mais fácil Mais rápido Mesmo eu não tendo Gostado da alteração dele Mas É isso Vamos aguardar E talvez ele ainda Possa me surpreender Positivamente Né? Então É só esperar Vamos sofrer de ansiedade Não Beleza? Lembrando que Tá rolando a enquete Sobre a galera Quem que vai pegar O Radamantes Beleza? E tá rolando também Lá no canal Nemlives A enquete Se gostaram ou não Da alteração do Afrodite Então participa lá Tem o canal Na descrição aí Do Nemlives E participa Que aí a gente vai Computar Amanhã Nas nossas atualizações O resultado Dessas duas enquete Vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Tchau.